Estávamos nos requisitos para a eleição, ser patriota exemplar, ativo, competente, consequente e dedicado às tarefas do partido, à causa da nação e do povo angolano. Eu aqui, eu acho que bad guys perdiam. Aqui rápido, é com uma quantidade de madez aqui que já tinham ficado, meu... Exatamente, por isso é que eu estou a dizer que temos, há muitos indivíduos que possam inspirar a ser presidente. Mas depois, quando... Mas também já percebemos que isto aqui não é bem levado ao pé da letra, não é? Não, mas terá de ser levado ao pé da letra, terá de ser levado. Portanto, muitos do MPLA não reúnem esses requisitos. E depois, além disso, é preciso ter visão, mas nem todos têm visão. Deus é que nos dá visão. Ok. Porque nós não somos iguais. Porque se no país, no nosso país, com as riquezas que nós temos, não é? Sim. Com o baixo número de... baixa densidade populacional que nós temos, nós seríamos um país do topo. Os maiores, já. Os maiores. Então, isso não acontece porque há pouca visão. Os nossos governantes, infelizmente, não têm visão. Ok. Não basta só ser patriota. Exato. Não basta ser honesto. Basta... É importante também que a pessoa tenha visão. Mas visão não é para todos. Deus é que nula dá. Ok. Então, portanto, há pessoas que podem ter outras... Valências. Valências, mas... Falta sempre qualquer coisa. Sim, e essa falta de visão é que impede que nós possamos coisas interessantes. Por exemplo, nós somos um país com muitos recursos hídricos. Sim. Como é que é possível? Temos problemas de água. Como? Sim, como é que é possível? Tu que estás lá dentro não sabes, imagina eu. Isso é falta de visão. É falta de visão. Exatamente. Então, estava a dizer que já os nossos ministros são cegos, não estão a ver, não é? Sim, porque é falta de visão. Não... Deixa, vamos então só concluir aqui os requisitos. Possuir boas capacidades de organização e qualidades de direção. Xiii! Isto aqui é complicado. Vocês também às vezes escrevem, não estão a saber o que estão a escrever. Estão só a escrever. Não, fica bem, chefe, escreve, escreve. Ser íntegro... Ei! Ser íntegro, honesto e ter uma conduta moral e cívica aceitável. Cota, não vou te mentir. Você pergunta ali o que é que é civismo, não sabem. E... Olha, é assim, eu... Eu lamento, não posso, não posso continuar com isso, porque isso faz muito mal. Eu às vezes quando... Imagina, se eu preciso de voar um bocado, eu começo a ler isso. Base, mas depois tiro logo, porque senão vai me fazer mal. Por isso que a educação é muito importante, Tiago. Nós devemos educar os nossos correligionários, devemos educar a população em geral. Porque se nós não educarmos, nós teremos muitos problemas. Nós precisamos de aprender a educação em sentido amplo, nas três vertentes. Instrutiva, instrumento, comportamental e axiológica, que tem a ver com valores. Portanto, nós devemos criar escolas de etiqueta, porque as pessoas pensam que etiqueta é uma coisa de outro mundo. Desfinos, desfinos, enfim. Porque as pessoas precisam de saber a regra de estar em determinados locais. Há mulheres que se vestem de uma maneira, porque não sabem as regras de etiqueta. Quando tu dizes regras de etiqueta, também tem a ver com se eu saio daqui e vou para outra província e lá come-se com as mãos, eu devo comer com as mãos. Bom, há regras de etiquetas e há rituais de determinadas províncias. Ok. Nós, como somos africanos, angolanos, de influência europeia, por causa da colonização, nós temos duas culturas. Temos a europeia, a religião, a maneira de estar, enfim, e temos a nossa que... Ok. Sim, sim. Se não houver conflitos, enfim, entre as duas culturas, não há qualquer problema. Ok. E para já, eu gostava que todos os angolanos tivessem um nome africano. Tu não tens, né? Quando for... Não, não tenho. Quando eu for presidente da república... É só não proibires, porque as pessoas todas tentam. Não, não, todas. O meu pensamento é o seguinte, todos os angolanos terão de ter um nome, pelo menos um nome, angolano. Ok, ok. Ou Tiago Massos Costa. Ok, ok. Ou Tiago Costa Palanga, ou qualquer nome. Sim. Ok, eu percebo, eu acho isso muito interessante, muito interessante, acho que é recuperar as nossas raízes. Exatamente. No entanto, acho um bocado complexo quando falas, quando aceitas a vertente europeia, porque essa vertente não é nossa. Não, não, mas Tiago... E, por exemplo, no caso concreto, pelo que eu percebi, és católico. Sim. Não sei se conjuga com aquilo que é o ser angolano e o precisar de se livrar dessas amarras do estrangeiro. Porque muitos dos nossos problemas, que também são do MPLA, e por causa do MPLA, é por causa dos deals que o MPLA faz com os estrangeiros. E aqui eu sou metade português e eu passei também com os portugueses, porque os portugueses também não saíram de lá longe onde estavam. Para vir aqui, só por cá e tal somos bonitos. Vieram com interesses. Sim. E, portanto, a mim parece-me que nós precisamos é de ter os nossos interesses bem assentes. E não sei até que ponto é que essa dualidade de culturas vai nos ajudar, é mesmo só uma dúvida, a chegar a esses interesses únicos de angolanos africanos. Não com essa brincadeira de porque, de repente, continuamos a achar que os portugueses é que são nossos irmãos e nós aqui ao lado, o people está a evoluir, e nós à espera não, espera aí, o atuga, atuga no verão. Tiago, nós, eu, José Carlos Almeida, eu sou africano, angolano, com influências africanas e com influências europeias. Portugal, devido à colonização, devido à vivência em Portugal e devido à globalização. Ok. Portanto, nós temos essas três influências. E, portanto, vê-se em relação aos nossos nomes, à forma como nos vestimos, como tu estás vestido, como eu estou vestido. Sim, exatamente. Os nossos eventos sociais, casamentos, batismo, enfim. Sempre muito parecido. Sempre muito parecido. E isso nós não vamos conseguir nos livrar. Não. Não vamos, não vamos conseguir. E agora, nós temos de aproveitar o nosso lado, as nossas origens africanas, levar em consideração, fazer uma relação das nossas manifestações culturais, como a indumentária, a alimentação, os instrumentos musicais, os rituais, as línguas, para depois criarmos livros e podermos fortalecer a nossa cultura. De tal maneira que as nossas missas, quando tiverem, as candidatas a missas, que tiverem que participar, terão de saber muito sobre a cultura. Mas como é que vão saber? Como não há dificuldade de haver transmissão oral, então elas vão ler através destes livros que pessoas capacitadas poderão fazer livros sobre as nossas culturas. A indumentária, a indumentária, a gastronomia, enfim, os rituais, a circuncisão, tudo isso, as pessoas precisam de saber, os jovens precisam de saber. E também os estrangeiros precisam de saber para conhecer muito mais. Se houver livros com estes fins, qualquer turista estrangeiro poderá levar um destes livros como souvenir. E é muito importante apostarmos nisso, nós somos capazes de fazer livros sobre os aspectos culturais das diversas regiões do país, os nomes também. Enfim, há várias manifestações culturais, os instrumentos musicais, por exemplo, do leste, são diferentes. Sim. Sim, sim. E muitos jovens não conhecem. E é necessário que as pessoas conheçam. Há pessoas que não sabem o que é canjica, por exemplo. Ok. Então, portanto, é necessário que, coitados... Haja uma explicação. Haja uma explicação, e haja livros que expliquem isso. A forma como as senhoras da ilha, as beçangainas se vestem, é necessário uma explicação. Às vezes, as pessoas têm dificuldades em relação a isso. Portanto, nós vamos desenvolver essas questões culturais, a religião, as religiões africanas, enfim, vamos ver as estudos, porque nós temos, há pessoas que são toquistas, há pessoas que são católicos, enfim, que são religiões de origem continentais diferentes. Exato. E, portanto, eu valorizo tudo isso e não vamos afastar nem a cultura africana, nem a cultura europeia. Porque a língua portuguesa é a língua que nos une e nós devemos estudar todas as línguas regionais angolanas para elas poderem coabitar. Ok. E isso é possível. Há pessoas que falam muito bem quimbunda, pessoas que falam bem português. E, vou dizer, da mesma forma, muitos de nós que falam bem português ficam agastados pelo facto de alguém falar ou escrever com muitos erros. Aqueles que falam quimbundo, quimbundo, ficam muito assim. E há indivíduos da República Democrática do Congo que ficam muito zangados pelo facto de nossos cantores falarem à toa em Lingala. Mas nós também fazemos muita coisa à toa. Há alguma coisa que nós não fazemos à toa. Então, por isso é que eu estou a dizer, em relação às línguas, às vezes as pessoas dizem, dizem, é porque estás a falar, estás a coagir em português, enfim. Os que dominam mesmo as línguas regionais ficam muito zangados. Portanto, as línguas devem ser bem faladas e bem escritas. E, para isso acontecer, é preciso criarmos um programa transversal em que entra o Ministério da Educação, o Ministério da Comunicação Social e os outros intervenientes. Por exemplo, nós podíamos ter no aeroporto inscritos, bem-vindos, por exemplo, em... Já foi ao novo aeroporto? Sim. Já foi ao novo aeroporto? Ainda não. Diz que há lá umas coisas em mandarim. Há 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 há...